Ah, esse meu pastor, ele sente falta de mim, sente sim E o pastor contou, contou 99 ovelhinhas contou E viu que uma faltou E viu que uma ovelhinha faltou E saiu a procurar Aonde está minha ovelhinha? Onde está? E saiu a procurar Aonde está minha ovelhinha? Onde está? E saiu a procurar Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha Mexe a mão, que o pastor vai te encontrar Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha Bate o pé, que o pastor vai te encontrar E o pastor chamou Chamou E a sua ovelhinha encontrou E a que se perdeu Achou Então feliz pra casa ele voltou Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha Mexe a mão, que o pastor vai te encontrar Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha Bate o pé, que o pastor vai te encontrar Pode ser cem Pode ser uma Para o pastor toda ovelhinha tem valor Pode ser cem Pode ser uma Para o pastor toda ovelhinha tem valor Mexe a mão, ovelhinha Mexe a mão, ovelhinha Mexe a mão, ovelhinha Bate o pé, ovelhinha Bate o pé, ovelhinha Bate o pé, ovelhinha Bate o pé, que o pastor vai te encontrar Mexe a mão, ovelhinha Mexe a mão, ovelhinha Mexe a mão, ovelhinha Mexe a mão, que o pastor vai te encontrar Bate o pé, ovelhinha Bate o pé, ovelhinha Bate o pé, ovelhinha Bate o pé, ovelhinha Encontrar